Ele era uma pessoa muito alegre, feliz, brincalhão, ele participava muito com a família, ele amava os filhos, brincava, tudo, ele era muito feliz, forte, de repente, por causa de uma vacina que ele não tomou, ele foi, morreu por causa da febre amarela. Meu marido me deixou os quatro filhos, para mim, eu queria que, para vocês não terem a mesma dor que nós está tendo, vocês forem vacinar, é muito importante a vacina, que é só ela para evitar essa febre amarela, porque a dor é muito forte, a gente está sofrendo demais. Legenda Adriana Zanotto